Bom dia, boa tarde, boa noite, fala pessoal, beleza? O trailer de agora eu vou mostrar o Gwent, mas é só eles convidando pra você fazer parte do beta. Lembrando que semana que vem na BGS vai poder jogar o beta e ainda vai estar em português. Mas essa CD PROD que é muito da hora. Confira aí! E aí, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal. Não gostou? Deixe seu comentário pra gente tentar melhorar. Boa, galera! Até mais!